E aí, eu sou o Ninho. Seu bem-vindo de volta aqui na Bridge of Spirit. Vamos continuar nessa gameplay aqui. No último episódio a gente ganhou o arco. Vamos tranquilo. Vamos descer por aqui. Eu não sei se tem alguma coisa pra cá. Vai que tem mais um bichinho. É, deve ser pra cá. Apareceu gente aqui. Vamos ver. Foco é essencial. Saca completamente o seu arco. Tira o flash. Dura mais poderosa. Puxa alavanca para soltar o alvo. Consegue acertá-lo. Tá, deixa eu ver. Há outros desafios nesse pico. Vá, oxi. Vá ele, meu irmão. Ah, caiu um bagulhinho aqui, ó. Maravilha. Isso aqui eu já chego... ...a um nível novo. De poder, ó. Nível 2. Nível 2. Isso aí. Agora os outros podem executar mais ações. Maravilha. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso aí. Tá, beleza. Show. Parece que você dominou esse exercício. Ah, obrigado. É nóis. Isso. Devorem. Aqui. Ah, agora eu ganhei dois circulozinhos ali de coragem. Melhor. Entendi. Tem coisas pra cá também. Calma aí. Tem baúzinho. Uh, tem uma lojinha aqui. Vamos abrir esse baú aqui. A gente vai ganhando dinheiro. Isso aí. Vamos... Vamos usar essa loja aqui já. Ganhei outro chapéu. Tá. Vamos ver aqui. Tem um só sem chapéu, né? É. Vamos comprar então esse daqui, ó. Isso aí. Pronto. Agora tá todo mundo bonitinho de chapéuzinho. Aqui. Você vai precisar de destruir todos os alvos para progredir. Há três níveis de dificuldade. Por lá. A gente vai precisar de destruir todos os alvos para progredir. Aqui. Você vai precisar de destruir todos os alvos para progredir. Aham. Cara lá. O problema é que não botam as flechas Rápido pra cacete, né velho Esse é o problema Tá, deixa eu ver aqui Melhorias Deixa eu ver Kena pode tirar Pode disparar 5 flechas Até a próxima recarga do arco espiritual Ah, isso aqui é legal, pô Deslouquece melhoria, com certeza Também tem isso aqui, ó Isso aqui também seria interessante Mas agora já não tem mais dinheiro, então Não, não tem mais dinheiro Acabou? Acabou, maravilha Três níveis Tamo, tamo, tamo tranquilo O recuo do seu estilo com sabedoria Se atirar rápido demais, você denarar a energia do cajado E perderá tempo esperando o cajado recarregar É, tá bom Você precisa mover, se mover com a rapidez Para isso daqui E atirar todos os seis atores Antes que o tempo saiba Pronto Pronto Vai Tá, beleza Mais um Acabou Cadê? 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 Já foi É, maravilha Máscara do... O novo chapéu Muito bom Boa Tente mais algumas voltas Ver se consegue ir ainda mais rápido Pô, não queria não, cara Vá Desce isso E ali Isso Vem um hotzão brabo Uma forma espiritual dele Muito doide É ruim de onde encontrar isso aqui, mano? Mas tá, pelo menos já liberamos essa paradinha aqui O que é muito bom Beleza Agora é só a gente descer? Eu acho que sim, né? Manifestação da corrupção Patrulha um caminho adiante Seu arco deve ajudar a limpar o caminho Deixa com o pai Deixa com o pai Deixa com o pai Que o pai tá... Já tá tranquilo Smart P glamour E aí O pai vai tomar Patrulha Apareceu mais. O que será? Mais um dinheirinho ali... Que a gente vai precisar... Agora sim, atira ali... O bagulho já vai rodar... GG... GG... Um banco que eu acho tem bastante interação, velho... Da hora... Tem mais um teleporte aqui... Tem uma coisa pra cá? Acho que tem... Eu acho que sim, mas... Olha lá o escandango aqui... Esse caminho quebrado leva a minha casa... Lá aconteceu muito forte... Tenha cuidado... Deixa comigo... Deixa comigo que... Eu vou limpar... Mas antes, vamos vir aqui... Pega aquele ali... Ponto de meditação... Descanse aqui... Concentre-se... Para acumular... Permanentemente... Para aumentar... Permanentemente... Sua vida máxima... Interessante... Então ponto de meditação... A gente tem que pegar... Exatamente... Isso aí? Já aumentou? Já posso parar? Como é que funciona? Eu não tô ligado não... Eu acho que sim, né? Acho que já... É... Já tá tranquilo... Beleza... Ah... Tem aquela flor ali também... Ah... Maneiro, pô... Movimentação com arcozinho, pá... Da hora... Da hora... O bom... Depois que eu liberar essa área aqui... Eu posso voltar com mais calma... E fazer as paradas... Ah... Não deu... Ali tinha um bagulhinho de... Ah lá, bicho... Não consigo jogar a flecha... Ainda mais que tem um teleporte ali em cima... Depois dá pra voltar tranquilo... Ah... Isso aí... Aqui a corrupção é nervosa, hein, amigo... Queria mentir não... Mas... O bagulho tá doido... Ó... Já chegou o Langolango... Aí, filho... Ai, corno... Onde que tá outro corno... Seu merda... Me respeita... Me respeita... Isso... A gente passa isso... Tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais... Assim... É... O que ia surgir um bichão aqui... Era... Era fácil, né, velho... Ai... Foi muito mais rápido do que eu achei... Do que eu previ... Que merda... Que merda, rapaz... Que merda, rapaz... Que merda, rapaz... É, meu irmão... A gente tem que se ligar que o bagulho aqui é doido, meu amigo... Ai... Calma... Ah, mano... Eu não consigo travar a visão do bicho... Ah... Consigo sim... Ah... Isso aí ajuda muito, pô... É verdade... É... Você defende, né? Já foi? É... É... Me respeita... Aqui não é bagunça, não, parceiro... Tá doido? Caramba... O bagulho foi como? Maluco... Já mata a corrupção aqui... Isso aí... Dizima a corrupção... Danada... É... Abriu... Bastante coisa aqui, velho... Bastante coisa aqui, velho... Isso aí... Tem uma faquinha ali, hein... É... Falhei, pô... Falei, pô... Ah... Acho que é um dos medos... Alguma coisa assim, né... Do Taro... Preciso dessa máscara full pra... Consegui lutar contra ele, hein... Relaxo. Tenho certeza não. Eu fiz o saco para o Taro quando ele era um garoto. Ele adorava esse bosque. E eu tentei o meu melhor para ensinar a ele os costumes antigos. Consumido pelos problemas da nossa vida, eu não estava presente para o Taro quando ele mais precisou. Para que possamos trazer a paz. A mais relíquida escondida na corrupção da floresta esquecida. Esperarei por... sei lá. Relíquia descoberta com a faca de Taro. Está tranquilo. Agora... Ganhei mais 3, hein? Mas o próximo nível é 35, né? Aí é um pouquinho alto só. Só um bocadinho só. Já comi as frutas ali? Já. Vai ali no pote. Vai ali no pote. Vai ali. Enquanto eu abro aqui. Ganhei mais um bichinho. Muito bom. Já foi para 19? 19. É, de pouquinho em pouquinho a gente vai lá, né velho? Tem mais alguma coisa aqui? Tinha dinheiro. Tinha dinheiríferos. Aqui tem mais um dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Ah, não. Esse aqui é fruta. É bom também. Bom também. Aqui tem o bagulho lá que eu estava, né? É, né? Beleza. Onde a gente sobe para pegar o elevador. Onde a gente sobe para pegar o elevador. Onde a gente sobe para pegar o elevador. Então, aqui para trás, eu acho. Daqui eu desci. Para cá eu não vim ainda. Para cá ainda não. Então, vamos ver o que temos aqui. Tá, deixa eu ver. Tá. Chegou para frente. O que é isso? Ih, rapaz! Vem cá! Ah, que doideira! Ah! Aí sim! Então... Olá! 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 Tem mais um ali na frente. Ainda bem que eu não desfiz essa merda desse bicho. Ae, pô! Maravilha! Não é ruim, não é ruim! E eu não tenho muita certeza... Ah, tem uma louca aqui, ó. Esse mais dinheiro. O que é isso aqui? Mais dinheiro também. Ah, cara, um dinheirinho é sempre bom, né, velho? Nada ruim, não. Nada mal, nada mal. Tá, temos dois caminhos agora. O caminho da ponte... E esse daqui. Esse caminho da ponte aqui tá meio... Tá meio bugado aqui, tá meio zoado. Ah, tá, tá. Beleza, entendi. Entendi o meu erro. Deve ter coisa ali pra cima. Vamos lá ver, né? Ah, tem uma flor ali que dá pra usar de... De coisa. Tem alguma coisa aqui? A importância. Acha que eu vou dar uma blagem? A piorância da ponte aqui... A piorância da ponte... Maravilha, gente. Agora porwośćiva, então eu vou abrir algumas opções. O joguinho é bom O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não, o que você quer dizer? Apenas um baú Que é o que você quer dizer? Mais um baú Jogo isso aqui em videogame né rapaz Mais um chapéu Nova pedra de amuleto disponível Eu não faço ideia do que seja isso. Ah, consegui pegar uma amuleta. De dois. Ah, não tem jeito não. Depois eu vou ter que voltar aqui com mais calma. Talvez até olhando na internet. Vamos ver? Você encontra uma pedra de amuleta. As pedras de amuleta ficam escondidas pelo mundo e também podem ser obtidas concluindo os testes e o templo da máscara. Equipe pedras de amuleta para aumentar as habilidades de Kenner. Dando a elas vantagens de combate exclusivo. Estude os detalhes para encontrar a pedra de amuleta perfeita para a próxima batalha. Ah, maneiro. Ah, eu tenho que comprar. Entendi. Dando o cajado aumenta consideravelmente por 10 segundos após uma flor de vida. Após uma flor de vida. Flor de vida dá mais vida. Ah, tá bom. É o que nós temos. Vamos continuar descendo, né? Que é o que tem. É sempre bom já usar a paradinha aqui, né? Ai, que maravilha. Ah, que maravilha. Aham. Vou usar a máscara aqui mais uma vez. Nada de... Tem alguma coisa aqui. Ah, acho que é o medo do bicho lá. Isso já cresce, já utiliza os hot. Isso aí, já vamos comer aquilo ali para ficar tranquilão. A cada nível eu ganho uma ação. Isso é muito bom. Então, vamos embora. Ah, se eu pular eu posso usar o arco no alto. Entendi. Legal. Tem que dar um jeito de chegar ali, né? Ah, daqui dá. Beleza. Aqui tem mais um bichinho. Maravilha. Ah, me respeita, pô. Me respeita. 21. Tá, depois tem que comprar mais uns capacetes, maluco. Mas, bom. Já andamos bastante. Já enfrentamos o bar lá em cima. Purificamos lá em cima o que dava para purificar. Agora, é só a gente ir para ali. E... Já acho que já consegui enfrentar o Taro. Mas, isso aí, a gente vai deixar para o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se tiveram gostado, deixe um like. Deixe um comentário falando o que você está achando a respeito. Até a próxima. Valeu. E... Falou! E aí... E aí...